Chama aí do sol e vai pra mim Chama pro pessoal da Amara dançar Chama aí S6 Vigo, conselho eu vou te dar Por favor, no caso não, viu Caso não, viu Eu se eu vivia na balada Agora é só condição, viu Amigo, conselho eu vou te dar Por favor, no caso não, viu Caso não, viu Eu se eu vivia na balada Agora é só condição, viu Todo mundo quer saber Que deixei de ser safado Tô cara rastreado, 100% vigiado Todo mundo quer saber Que deixei de ser safado Tô cara rastreado, 100% vigiado Bora bebê Não, não posso não Minha mulher, o nome dela é confusão Bora bebê Não posso não Ela não deixei eu sair nem do portão Bora bebê Eu vou não Não posso não Minha mulher, o nome dela é confusão Bora bebê Vou não Não posso não Ela não deixei eu sair nem do portão Amigo, conselho eu vou te dar Por favor, no caso não, viu Caso não, viu Eu se eu vivia na balada Agora é só condição, viu Condição, viu Amigo, com o conselho eu vou te dar Por favor, no caso não, viu Caso não, viu Você eu vivia na balada Agora é só condição, viu Condição, viu Todo mundo quer saber Que deixei de ser safado Tô cara rastreado, 100% vigiado Todo mundo quer saber Que deixei de ser safado Tô cara vigiado Sem você nem afiado Oh, oh, oh Bora bebê Eu vou não Não quero não Minha mulher, o nome dela é confusão Bora bebê Não quero não Não posso não Ela não deixei eu sair nem do portão Bora bebê Não quero não Minha mulher, o nome dela é confusão Bora bebê Vou não Não quero não Ela não deixei eu sair nem do portão Só que aqui na visão desse chove Se riparar a mangança Vem, rebaçõe na goleeta Vem, rebaçõe na goleeta Vem, rebaçõe na goleeta A igreja se abre quem é ouvido Isso é porra também seu dia Chama aí, Bruninho É o chá mais gostoso do Brasil É o chá de capi santo e canela Quem não ouviu falar Vai ver agora com o Gaguinho da pisadinha e o Camiçado Não confunda não É o chá de capi santo e canela Tá restaurada Chama, Bruninho É sucesso É o chá mais gostoso do Brasil Ele é lindo, ele é demais, um tremendo mulherão Tô deido pra pegar, mas não consigo não Se furinha, bem feitinha, um pouco de violão Essa menina quando passa a bala botidão Ele é lindo, ele é demais, um tremendo mulherão Tô deido pra pegar, mas não consigo não Se furinha, bem feitinha, um pouco de violão Menina quando passa a bala botidão Ela tem um segredo, não consigo desvendar Não faz academia, não quer se exercitar Um dia eu perguntei qual é o segredo dela Falou pra mim é seu chá de capi santo e canela O segredo dessa menina é seu chá de capi santo e canela O segredo dessa menina é seu chá de capi santo e canela Mas ele é lindo, ele é demais, um tremendo mulherão Tô deido pra pegar, mas não consigo não Se furinha, bem feitinha, um pouco de violão Ela tem um segredo, eu não consigo desvendar Não faz academia, não quer se exercitar Um dia eu perguntei qual é o segredo dela Ela falou pra mim é seu chá de capi canela O segredo dessa menina é seu chá de capi canela O segredo dessa menina é seu chá de capi canela O segredo dessa menina é seu chá de capi canela O segredo dessa menina é seu chá de capi canela O segredo dessa menina é seu chá de capi canela O gaguinho da pisadeira traz pra você Salve, Sons Finans É sucesso Ainda hoje o rei das caras do meu Brasil Chame-lhe Isso é sucesso nosso Isso é mais um lugar que apesar dos comissários Isso é sucesso nosso É regrimações Eu tô no camaré Eu tô na bagaceira Eu tô Eu sou desmodelado Eu sou Eu sou o barrigueiro do povo Eu sou o meu papaz real Eu tô no camaré Eu tô Eu tô na bagaceira Eu tô Eu sou desmodelado Eu sou o barrigueiro do povo 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 Eu tô no camaré Eu sou o barrigueiro do povo Eu sou o barrigueiro do povo Você é mais um lugar que ainda precisa ter ouvido É mais um sucesso nosso Se joia, se joia Amanheci no Camarém Um ano, um ramarinho Pensando no amor, lembou E nem eu não fazia Amanheci no Camarém Um ano, um rabarinho Pensando no amor, lembou E nem eu não fazia Amanheci no Cabaré Um ano, um rabarinho Pensando no amor, lembou Amanheci no Cabaré Um ano, um rabarinho Pensando no amor, lembou Eu perdi ela fazia É muito rabarinho É muita condição E nem a mulher nua No meio do salão É muita rabarinho É muita condição E nem a mulher nua Chegou essa menina Do corpo de violão E que ela chamava E muita atenção Chegou essa menina No corpo de violão Que ela chamava E assim, assim, ó E grita, grita, grita Gêmeo, gêmeo, gêmeo Mulher do Camarém Acaba com a gente E o segredo, grita, grita, grita Gêmeo, gêmeo Guy do Camarém Ficando com a gente O segredo, grita, grita, grita Gêmeo, gêmeo, gêmeo Chama na pegada Ai papai Qui dansa, qui dansa É ruim Ainda hoje Chama aqui na pisarinha da Premida Espaço Verde E vem lourinha, vem pra cá Mostra seu requebrado que a galera quer dançar E vem lourinha, vem dançar E vem morena, vem dançar E vem com o caguinho, o negócio vai pegar E vem gatinha, vem dançar E o caguinho, o negócio vai estourar E ela é demais e bota um rebolado Ela não tem vergonha, só quer saber de parrar E chega no bar, que pede uma cerveja Não sei se manda, mas é o lugar que vai entudar E vem lourinha, vem pra cá Eu sou requebrado pra galera ajudar E vem lourinha, vem pra cá Mostra seu requebrado que a galera quer dançar E vem lourinha, vem pra cá Eu sou requebrado que a galera quer dançar Quando se vem lourinha, vem pra cá Eu sou requebrado que a galera quer dançar E vem lourinha, vem pra cá Ela mostra seu requebrado que as meninas quer dançar E vem lourinha, vem dançar E fala seu requebrado que as meninas vão dançar Quando se vem lourinha, vem pra cá Mostra seu rebolado e as meninas quer dançar E vem lourinha, vem pra cá E seu requebrado, uma chorada, vai entudar E ela é demais e mostra o requebrado Ela não tem vergonha, só quer saber de parrar E chega no bar, que pede uma cerveja E em cima da mesa é o lugar que vai endudar E vem lourinha, vem pra cá Mostra seu requebrado que as meninas quer dançar Quando se vem lourinha, vem pra cá Olha seu requebrado que o bicho vai pegar E vem lourinha, vem pra cá Mostra seu requebrado e as meninas vão dançar E vem lourinha, vem dançar Te manda pegando que o bicho vai pegar Tchim, bora, uma dança Pegue da pisajinha É de novo e diaper酒 no Brasil Henrique milagre, gravações Moralox e avó linda Chamaette o safe nordino Carinha da pisajinha Mais um fim de semana a gente tá no meio do mundo Sou do Navagascê, eu sei por ser do vagabundo Tô bebo, 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 dançando com o lindo O cara é meu, mas quem dirige é meu amigo Mais um fim de semana a gente tá no meio do mundo Sou do Navagascê, eu sei por ser do vagabundo Tô bebo, bebo, dançando com o lindo O cara é meu, mas quem dirige é meu amigo E seu trabalho é pra beber Tô solteiro é pra beber A gente sai é pra beber A vida é minha, eu não quero ver saber Eu tô solteiro é pra beber Eu tô na barra é pra beber E seu trabalho é pra beber A vida é minha, eu não quero ver saber Abre, abre, abre o porta-mala E bota o CD do garguinho pra botar Eu tô se abre, abre, abre a porta-mala A galera pensava que chega pra estourar Eu tô se abre, abre, abre o acampala E bota o CD do garguinho pra tocar Eu tô se abre, abre, abre a porta-mala E faz um fim de semana a gente tá no meio do mundo Solto na bagaça, eu descer por ser do vagabundo Eu bebo, eu bebo, eu descer com um litro O cara é meu, mas quem dirige é meu amigo Eu tô se abre, você pode agir, tá no meio do mundo Solto na bagaça, eu descer por ser do vagabundo Eu bebo, eu leio, descer com um litro O cara é meu, mas quem dirige é meu amigo E seu trabalho é pra beber Tô na barra é pra beber Seu bom solteiro é pra beber A vida é isso e eu não quero nem saber Mas seu trabalho é pra beber Tô na barra é pra beber Seu bom solteiro é pra beber A vida é isso e eu não quero nem saber Eu bebo, abre, abre a porta-mala E bota o CD do garguinho pra tocar Eu bebo, abre, abre a porta-mala Chama o garguinho, escreve o sábio pra tocar Eu bebo, abre, abre a porta-mala E bota o CD do garguinho pra tocar O trâno se abre, abre, abre a porta-mala O dedinho vai pegar O dedinho vai pegar O dedinho vai pegar Seu bom solteiro é pra beber Seu bom solteiro é pra beber Simbora pra lançar Seu bom solteiro é pra beber Seu bom solteiro é pra beber E bota o carregula é pra beber Oh, amigo, bebo, reclamações Segura, menino, nós chamamos agora a ver Olha o Renato, olha a minha bebe Sara Olha o Robilson, aquele abraço Robilson estourado, segura Eita, menino E no meu WhatsApp, é um grupinho da bagaceira Nasce de Madins, vivi mulher solteira E do rio passado, rolo peixinha E eu sacei o bebe no meio da putaria E no meu WhatsApp, é um grupinho da bagaceira Nasce de Madinata, vivi mulher solteira E do rio passado, rolo peixinha E eu sacei o bebe no meio da putaria Eu paguei um milhão e pra tirar da mete A minha volta agarrada com as peringueiras Paguei um milhão e pra tirar da mete A minha volta agarrada O salve bem desmantelado A mulher descobriu, eu vou pagar dobrado O salve bem desmantelado A mulher descobriu, eu vou pagar dobrado O salve bem desmantelado A mulher descobriu, eu vou pagar dobrado O salve bem desmantelado A mulher que sumiu, o gaguinho e os corpos Em gerações Que dança, que dança, que danava a dançar E no meu WhatsApp É um grupinho da bagaceira Tá cheio de magnata e de mulher zoeira E no meio do passado, rolou festinha E eu serve o beijo no meio da putaria E no meu WhatsApp É um grupinho da bagaceira Tá cheio de magnata e de mulher zoeira E no meio do passado, rolou festinha E eu serve o beijo no meio da putaria E um bilhão, e pra tirar da net A minha foda agarrada com as periguetes Eu paguei um bilhão, e pra tirar da net A minha foda agarrada E eu serve o beijo no meio da putaria A mulher descobriu, eu vou pagar dobrar A mulher descobriu, eu vou pagar dobrar A mulher descobriu, eu vou pagar dobrar A mulher descobriu, o gaguinho e os corpos E em converts a Anteloro O de tratado, e em três anos É uma pesquisa Eu te apareço na primeira loja De barato a blair A mulher do que v einenrecci Enquanto o Galedonte Veja e eu sou um papel E eu amo o gêmeo Que vasque Que vasque Que vasque É um blanco Que vasque Desenque Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz Sentir o cheiro dela, porque nem me lembro mais Tudo que eu planejo, agora sei de trabalhar Pegar o mesmo olho, devagar já descansar Todo espírito, a minha galã e a sua roda Era pra tomar um amado e todo o meu isona A luz tá pescando e o caguinho da cama Roda do vaqueiro e o pau tá pegando E não olha, amanhã é o cacete É fim de farra, pique por mim A luz tá pescando e o caguinho da cama Pegar a mão do vaqueiro e o pau tá quebrando E não olha, amanhã é o cacete É fim de farra, pique por mim Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero um dia de sossego, eu quero paz E não olha, amanhã é o cacete É fim de farra, pique por mim A luz tá pescando e o caguinho da cama Pegar a mão do vaqueiro e o pau tá quebrando E não olha, amanhã é o cacete É fim de farra, pique por mim Tchau, tchau A luz tá piscando e o caguinho vacando, pegando o vaqueiro e o pau tá quebrando, e trabalhar amanhã é um cacete. A luz tá piscando e o caguinho vacando, aqui no amare e o pau tá quebrando, e trabalhar amanhã é um cacete, e de parra, miga e foguete. A luz tá piscando e o caguinho vacando, 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 e Eu te mexo, mexo e a bojinha, esse que eu fiz aqui, galera Eu não gosto de fazer aqui, eu mexo no final e dou Essa sapadinha, ó E chamega, 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 chamega 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 Chamega, chamega, chamega Eu me guardo, segura um abraço Mas eu chamo essa menina, foi pra nada Eu chamo a gaia, curti o gaguinho Sem ter hora de parar Eu chamo essa norinha, foi pra nada Eu chamo a gaia, vamos no rito O gaguinho sem ter hora de parar Eu gosto do meu menino, mexendo por um lado Eu me mexo, mexe a rodinha Escorro o sato, picolô Eu gosto do meu neguinho, mexendo por um lado E outro, requebrando a bolinha O gaguinho picolô E chamega, 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 chamega E chamega, chamega, chamega Shumega Ai, Papa Shumega 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 Senhor amigo Vem Chama para o sucesso nosso Henrique Gravações Venha, 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 venha Eu disse, ei tem moreninha, é a pegada do caguinho na pisadinha Eu disse, ei tem moreninha, ei tem moreninha É a pegada do caguinho na pisadinha Eu disse, ei tem moreninha, ei tem moreninha Enriquei gravações da garrafa com a norinha Chega no salão pra fazer me delirar Eu disse, ei tem moreninha, ei tem moreninha Chega no salão, eu fico de bombeira Revolando pra fazer me delirar Eu disse, ei tem moreninha, ei tem moreninha Eu disse, ei tem moreninha, ei tem moreninha Eu disse, ei tem moreninha, é a pegada do caguinho na pisadinha Que desce, que desce, já Eu disse, ei tem moreninha, olha rapaz Chega no salão, eu fico de bombeira Revolando pra fazer me delirar Revolando pra fazer me delirar Chega no salão, eu fico de bombeira Revolando pra fazer me delirar Chega no salão, eu fico de bombeira Revolando pra fazer me delirar Eu disse, ei tem moreninha, é a pegada do caguinho na pisadinha Eu disse, ei tem moreninha, ei tem moreninha Eu disse, ei tem moreninha, eu disse, ei tem moreninha Que doce, que doce, olha a pisada Tchá, 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 tchá Vai ser do mar Isso é da história Ela chega no salão, não fica de mão Ela rebola no popozão, morrou a doibida Chega no salão, a rusa me delirá Rebola no popozão, o Gagui vai noitar Ei, tem morena, ei, tem morena É a pegada do Gagui no pisadinho Ei, tem morena, ei, tem morena É que gravações, é gostosinha Ei, tem morena, ei, tem morena É que gravações, tá pegando, é gostosinha Ei, tem morena, ei, tem morena É o Gagui, pensando na pisada Olha a pisada Finanças, finanças, deixando o mar Olha o papelão, grava o papelão E agradecemos demais Gostaram? Eita, pisada, amor Olha Tchá, tchá É sucesso do Rei das Cabras do Brasil É sucesso do Rei das Cabras do Brasil E tem menino comigo e agora quer roubar Olha se vai te gadar, vai te gadar Vai te gadar, vai te gadar E também vem comigo e agora quer roubar Vai te gadar, vai te gadar Se liga aí, gatinha, tem morena E vai te gadar, vai te gadar Vai te gadar Se liga aí, gatinha, tem morena E vai te gadar, vai te gadar E também vem comigo e agora quer roubar Vai te gadar, vai te gadar Se liga aí, gatinha, tem morena E vai te gadar, vai te gadar Isso é sucesso do Rei das Cabras do Brasil E tem menino comigo e agora quer roubar Vai te gadar, vai te gadar Vai te gadar, vai te gadar Se liga aí, gatinha, tem morena E também vem comigo e agora quer roubar E também vem comigo e agora quer roubar Vai te gadar, vai te gadar Eu tenho mais nesse lugar Para de me ligar, e de mandar mensagem Não vê que eu te amo, eu não te quero mais Eu sempre fiz de tudo, e pra te ver feliz Te dei a minha vida, mas você é feliz Vai te gadar, vai te gadar Se liga aí, gatinha, tem morena E vai te gadar, vai te gadar E vai te gadar E agora quer roubar Vai te gadar, vai te gadar Se liga aí, gatinha, tem morena E vai te gadar, vai te gadar Eu tenho pa cheio aí, gatinha, tem morena Eu já tenho mar... É rico e gravação, jês é de na Valeira Ic Osteu Amor... Chama para o mim mais um, Guelph! É isso aí, isso é a música! E no mapa do Pk2, borra o traça! É! Isso aí é a música, borra o traça! Bem pra sim, bem pra sim! Chama para estourar, vai rodar o brilhão Oito lugar do mundo, baixo, sou maqueiro ou geração Fazendo nos estreitos, ferraria avião Rodando no jardim, eu sou maqueiro ou geração! Servir, tomara! Aí hoje, daqui a pouquinho, o Rio de Janeiro, segundo menino! Chegou o fim de semana, arrumo um esquema E chamo o aradinho para a parra da fazenda Esqueço de ruiz, faz lugar de me servir Cinco raparigas dançando em cima da mesa Quem tá tocando, não, baqueiro ou geração Pra sim, pra roubar dinheiro, dá pra ver ou não Quem tá tocando, não, brudinho ou geração Chama para estourar, vai rodar o brilhão Oito lugar do mundo, baixo, sou maqueiro ou geração Fazendo nos estreitos, ferraria avião São brudinho ou geração Chama para estourar, vai rodar o brilhão Oito lugar do ano, baixo, sou maqueiro ou geração Oito lugar do destreito, ferraria avião São brudinho ou geração Chegou o fim de semana, arrumo um esquema E chamo o aradinho para a parra da fazenda Esqueço de ruiz, faz lugar de servir Cinco raparigas dançando em cima da mesa Eu passei pra roubar, e ele não é dobilhão E da bocana, o gaguinho, a agitação Eu passei pra roubar, e ele não é dobilhão E da bocana, o baquino, a agitação E andam pra estourar, vai rodar o brilhão Oito lugar do mundo, baixo, sou maqueiro ou geração Fazendo nos estreitos, ferraria avião Ui! E chamo o aradinho para estourar, vai rodar o brilhão Oito lugar do mundo, baixo, sou maqueiro ou geração Fazendo nos estreitos, ferraria avião Andando em chave, eu sou maqueiro E chamo o aradinho para estourar, vai rodar o brilhão Depois da faculdade, vai rolar o proibido A agitação, sabendo que Zain é o perigo E o espumante pra bombar, a barra vai rolar E na minha piscina, bebida não vai voltar Tererê, tererê, futei no ar de saco até o dia amanhecer Tererê, 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 tererê A barra sem impedir, tudo pode A minha piscina virou a lagoa azul Quem lembra do filme é todo mundo do A minha piscina virou a lagoa azul Quem lembra do filme E na lagoa azul Tererê, tererê, tererê A barra sem impedir, tudo pode Ainda hoje tem o aradinho para estourar, vai rodar o brilhão Ainda hoje tem o aradinho para estourar, vai rodar o brilhão E aí, 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 aí Depois da faculdade, vai rolar o proibido A agitação, sabendo que Zain é o perigo E o espumante pra bombar, a barra vai rolar E na minha piscina, bebida não vai voltar Tererê, 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 tererê E tem o ar de saco até o dia amanhecer Tererê, tererê, tererê A barra sem impedir, tudo pode A minha piscina virou a lagoa azul Quem lembra do filme é todo mundo do A minha piscina virou a lagoa azul Quem lembra do filme Eu e tu, eu e tu, eu e tu, eu e tu E na lagoa azul, eu e tu, eu e tu E todo mundo do eu e tu, eu e tu Se joga, se joga, se joga, se joga, se joga Espeita moça, eu e tu, eu e tu, eu e tu É a mulher do dono, não é pro teu bico Espeita moça, é a mulher do dono, ela não é pro teu bico Foi essa que chegou, que tá chamando a atenção E com venta de ouro, esmanjando a jantação E alô, bacharada, se bora respeitar É a mulher do dono que acabou de chegar E alô, bacharada, se não vou respeitar É a mulher do dono que acabou de chegar Só vai na área viva, de camarote pra bancar essa mulher A viva tem que ser forte Só vai na área viva, de camarote pra bancar essa mulher A viva tem que ser forte Respeita moça, é isso que eu digo É a mulher do dono, não é pro teu bico Respeita moça, é isso que eu digo A mulher do dono, não é pro teu bico Respeita moça, é isso que eu digo É a mulher do dono, não é pro teu bico Respeita moça, é isso que eu digo A mulher do bando, ela não é do que vinte Esse é o olho que eu chegar, se eu ver É o olho que não é pesadinha, aí Seguindo na pegada do Brasil O pessoal, Henrique Gravações Chama! Sucesso do Gaguinhos, Tobiçã! Curta esse som que é bom Tudo esse som que é bom Tudo esse som que é bom É o gaguinho da pesadinha, tá curtindo o meu som Tudo esse som que é bom O som aqui é bom Tudo esse som que é bom É o gaguinho da pesadinha, tá curtindo o meu som O som aqui é bom O som aqui é o gaguinho da pesadinha, tá curtindo o meu som Você tá um gaguinho da pesadinha, tá curtindo o meu som Eu sou quem é o gaguinho da pesadinha, tá curtindo o meu som Eu sei o que que eu tenho, eu sei o que que eu faço E a gatinha ela ama os cobiçados Não sei o que eu tenho, não sei o que eu faço Sei que essa gatinha ela ama os cobiçados O desse som que é bom O desse som que é bom O desse som que é bom É um can que não precisaria pra curtir o umbeção O desse som que é bom O som aqui é bom O som aqui é bom É um can que não precisaria pra tocar com esse som O desse som é igual, papai É um ritmo, é um ritmo de gravações Ihhh É um ritmo de gravações Som aqui, tá um datapuneiro É um gato naquidadâmica O som aqui tá curtir o umbeiozinho O que é que não precisa de zeitência O que é bom O som aqui é bom É um gato aqui também O som aqui tá curtir o umbeiozinho Samba essa gata poderosa, gata que tá na vida Eu sou que tá corpinha, o gaguinho não pensa a mim Samba essa gata poderosa, gata que tá na vida Eu sou que tô trazendo, é um gato e amizadinha Eu sei o que que eu tenho, eu sei o que que eu faço Samba essa gatinha, ela ama os coriçados Eu não sei o que que eu tenho, eu sei o que que eu faço Samba essa gatinha, ela ama esse gato Com esse som que é bom, com esse som que é bom O gaguinho é bom Chamando a pisadinha, o negócio aqui é bom Precisa morrer no bom, o som aqui é bom O gaguinho dá a pisadinha, é muito bom Chamando a pegada, vai curtindo o meu som Sucesso do gaguinho, é o mesmo, na história do paredão E a noite tem o rei das cabras aqui no Brasil, ouvindo É, daqui a pouquinho O rei das cabras aqui no Brasil, ouvindo Eu tô no céu, me diga onde é que eu tô Alguém me explica, me ajuda por favor Ouvir demais da noite passada Eu só me lembro do começo da balada Alguém voltado aqui na minha cama Não sei quem é, mas tá dizendo que me ama Cadê meu carro? Cadê meu celular? Em casa esta onde é que eu fui? O sol rachando, já passou do meio-dia Aqui não saiu, pra que ninguém tira Achei meu carro, lá dentro da piscina O celular no vidro, a onda da cozinha DJ mais novo, em que eu tô aqui no balão Reliquiçando a ganha, as bolas luteiam Dá um remédio, preciso melhorar Que a festa voa e não tem hora pra acabar Henrique, gravações Suburta, acabou de ouvir as cabras aqui no Brasil É o reggae da puxadinha Suburta, vem Meu Deus do céu, me diga onde é que eu tô Alguém me explica, me ajuda por favor Me fiz demais da noite passada Eu só me lembro do começo da balada Alguém doitado aqui na minha cama Não sei quem é, mas tá dizendo que me ama A luz é toda cheia de cerveja O som ligado, som em volta, acerta a beija Cadê meu carro, cadê meu celular Em casa nessa onde é que eu fui Com o sol rachando, já passou do meio-dia Daqui não saiu, daqui ninguém me tira Eu sei o carro, lá dentro da piscina E o celular não brigou Na cozinha Eu sei quem é, mas não Eu vou ter um balão A ministra de Madera Volando os pais Em casa dos pais Precisa melhorar E nesse jeito da festa A vida não vai parar Volando os pais Em casa dos pais Segura 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 Obrigado.